Bom dia pra vocês, paz e bem! Hoje dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. São Francisco, tão querido, maravilhoso, que deixou a sua vida do mundo pra viver uma vida em Deus. Nós estamos aqui no Santuário São Francisco, né? São Francisco, pai da ecologia, colheu aí o meio ambiente, cuidou da nossa grande casa. E agora a gente vai visitar o Santuário, andar aqui um pouquinho. Afinal, hoje é dia de festa, dia do nosso padroeiro Francisco de Assis. Rogai por nós, São Francisco. Andar devagar, sem pressa. E agora a gente vai visitar o Santuário Francisco de Assis. Bom dia! Pessoal, aqui é a Praça das Almas, tá bom? Passeio das Almas, ali. Daqui a pouquinho a gente adentra a igreja para contemplarmos o templo ao Pai Serafim de Amor de Deus, São Francisco. Olha o clima, pessoal, ó. Por incrível que pareça, há mais ou menos um mês que não tem amanhecido assim, nublado. Acho que uma hora dessa ontem já estava bem claro. E hoje, 4 de outubro, amanheceu assim. É incrível a natureza de Deus. Então nós temos aqui a Praça das Almas. Vocês já passearam, pessoal, ali pela parte de cima do Passeio das Almas? Conta aí pra gente. Subir aqui. Um abraço pra vocês em Maceió, Alagoas. Bom dia, Jaiusa. Deus te abençoe e te dê a paz. Ah, foi, Dinho. Maravilhoso, né? Muito bem. Durante o Novenário, né? Estava vendo as quermesses. Então várias cadeiras aqui. Do outro lado as barraquinhas. A barraca dedicada ao serafim de amor de Deus. Pai São Francisco, bem ali. É o nome. Devotos de São Francisco. E além disso, teve show ali. Teve bingo. Teve leilão. Então, já, né? Bivonildo. Um abraço. Pois sejam muito bem-vindos. Um abraço pra vocês aí em Vitória de Santo Antão. Gente, essas imagens aqui, ó. Logo mais a gente irá postar pra vocês um vídeo. Como sempre, né? Contando. Vou deixar a surpresa. Mas ali, ó. Na parte de cima a gente vê quatro imagens. Assim que vocês entrarem no santuário, vocês verão na parte de cima quatro santos. Esses santos representam os apóstolos, né? Do Novo Testamento. Então, fica aqui o registro. Tá ali, ó. Os quatro. Lá em cima a gente tem uma cruz, né? O símbolo de São Francisco. O braço de Deus. O braço de Francisco e a cruz. E o nome Pax et Bonum. Que é paz e bem. Em Testamento, São Francisco pediu. Que as pessoas saudassem. Umas às outras com paz e bem. Pra que a gente possa viver sempre em paz e bem, né? E ali a torre dos franciscanos. 50 metros, mais ou menos, de altura. A cruz, né? O cruz fixo que fica na parte de cima é todo em vidro. Bom dia, Wanda. Paz e bem pra vocês. Então, aqui. Tava tendo show. Todos os dias. As bandeirinhas, né? As bandeirolinhas. As coisinhas que enfeitam. Aqui as barraquinhas. Pessoal, conversando com vocês aqui. Eu vou demonstrar algo bem interessante. Eu não sei pra vocês. Mas pra mim aqui. A barraca dos devotos de São Francisco. Pra mim. A imagem mais linda. De São Francisco já feita. É esta. Talvez seja uma das primitivas, né? Prestar atenção. Então, eu acho lindíssima esta imagem. Desde pequenininho que eu via. E pra mim ela tem um valor muito sentimental. Porque desde pequenininho que eu vinha pra cá. Pros novenários com a minha mãe. E sempre vi esta imagem. É muito linda. Ó. O caixa com os preços ali. Tudo em conta. Tudo direitinho. Aceitava até Pix, gente. Show de bola. Bom dia. Bom dia. Aqui a gente tem as pilastras. Que foram construídas durante o centenário de Juazeiro. Que demonstram do lado de cá. A Via Sacra. E do lado de lá. Vamos lá. O Santo Rosário. Ó. Certo? Aqui o Passeio das Almas. Vocês sabem que pode subir, né? Na parte de cima. Na parte superior. A gente tem uma vista privilegiada de Juazeiro. Dá pra ver várias coisas. Dá pra ver o monumento do Padre Cícero. Algumas praças. Ali pra baixo. Eu já mostrei pra vocês que dá pra ver. A torre lá da Basílica. O Luzeiro. Deixa eu ver mais o que é que dá pra ver. A estação antiga ali embaixo. E... Dá pra ver muita coisa. Ali. A torre. São oito sinos, pessoal. Ali. No passado. Tocavam hinos. A São Francisco. Mas por algum problema técnico ali. Algum problema. De engenharia. Não tocam mais essas musiquinhas. Também ele. Tocava por hora. Hora em hora. Ele. Badalava. Anunciando ali. Três horas. Badalava três vezes. Mas agora. Os badalos. Eles. Servem. Para a chamada da missa. Para. Anunciar. A passagem. Ali. Pela nave central da igreja. Do Santíssimo. Algum aviso da igreja. Né. Principalmente. Quando falece. Alguém. Assim. Ou daqui da igreja. Ou uma pessoa muito. Né. Digamos. Conhecida como. Vamos lá. Eu não queria falar não. Mas. Tipo. Um papa. Enfim. Que Deus dê muita saúde. Muitos anos de vida. Aos nossos. Bispos. Papa. Né. A todos os padres. E Deus dê muita saúde. Mas é mais ou menos isso gente. E aí o sacristão vai lá por baixo. Puxa a cordinha. E o ensino. E os sinos badalam. Outra curiosidade. É. Aqui. Funcionava o colégio Santo Antônio. Tá bom. Então aqui nós tínhamos um colégio. Chamado Santo Antônio. Santo Antônio. E a entrada dele. Eu vou até. Lá com vocês. Eu. Eu sou meio assim cabreiro com o negócio de falar. Que palavra tem poder. E eu quero que Deus dê muita saúde. Aos nossos. Ao bispo. Aos bispos. Os paracos. Toda a igreja. Aqui gente. A entrada. Era a entrada. Do colégio. Da escola né. De Santo Antônio. Era bem aqui. E funcionava só infantil mesmo. Fundamental. Essas primeiras séries. Foi desativado. E ficou tudo centralizado. Lá no colégio São Francisco. Na rua Monsenhor Esmeralda. Ainda hoje. Graças a Deus. Permanece na ativa. Com os mesmos propósitos. Ensinando né. Pra vida. E aqui a gente. E aqui a gente retorna. Pra igreja. Pro santuário. Tá bom? Olha o passeio das almas. Como eu falei pra vocês né. Principalmente o nome passeio das almas. Por causa da imagem ali do centro. Que tem a imagem de São Francisco né. Bem no meio da praça de bronze. Que foi feito né. Com materiais de túmulos. De... É... É... De túmulos né. Lá de Milão. Foi feito uma campanha lá. E muitos donos de túmulos. Doaram peças né. Ligas metálicas. Pra fundir. Essas imagens. Então veio. Aquela pra cá. Pro Juazeiro. E tem outra lá em Milão. Eu até postei aqui pra vocês. Aqui. A antiga lojinha. De artigos. E hoje livraria Nova Aliança. Tá. Que era a lojinha de artigos religiosos. Aqui a entrada. Ou saída pro passeio das almas. E também pro. Antigo colégio Santo Antônio. Santo Antônio. Que hoje serve. De salas. Para catequese. E crisma. Acredito eu. Iremos. Entrar aqui no santuário. Só que com certeza a gente. Fará isso. Pela entrada principal né gente. Ninguém entra pelo porta de fundo não. Na igreja não. Nem de lateral. A gente vai pela frente. Pela primeira vez né. Depois. Que já estiver aqui. Aí pode circular. Aqui são. As bandeiras. Representando. As comunidades. Daqui. Eu vou com vocês até lá. Vou mostrar. Porque pode ser que daqui. Eu já. Vou pra outro lugar com vocês. Então ó. A bandeira do santuário. A hasteada. Comunidade. Comunidade. Aqui. Sagrada Família. Comunidade da Imaculada Conceição. Comunidade de Santa Luzia. Deixa eu tentar aqui abrir. Comunidade. Comunidade Rainha da Paz. Comunidade Rainha da Paz. Obrigado. Comunidade Divina Misericórdia. Comunidade Santa Clara Comunidade Santa Cecília Ficou um pouco presinha aqui Está aqui, comunidade Santa Cecília São as comunidades pertencentes ao Santuário São Francisco Agora a gente vai entrar E como eu falo sempre para vocês A gente não conversa na parte interna da igreja Tá bom? Então vocês vão observando aí bem direitinho A gente vai entrar na parte interna da igreja A gente vai entrar na parte interna da igreja A gente vai entrar na parte interna da igreja Amém. 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 Gente, aqui a gruta. O cachorrinho, ó. Coisa mais linda. Aqui o Pai São Francisco. A parte de trás, né? Do altar. Que legal. Um abraço para vocês. Paz e bem, bom dia gente Aqui é a gruta de Nossa Senhora de Lourdes Bem ampla né Lugar de paz, de sossego Ali nas laterais Tem banquinhos de alvenaria para sentar Também tem uma passagem com imagens panorâmicas Aliás, com imagens, uma galeria com imagens Da passagem de 60 anos do santuário Então vocês chegando aqui, vocês terão aí várias fotos Um acervo de imagens aqui do santuário Vamos aqui até a gruta Aqui temos São Pedro, ó Com a chave na mão Que ele abra os caminhos do bem Feche os caminhos do mal, né Gente invejosa, gente ruim Gente que fala dos outros Gente que quer destruir as coisas alheias Que São Pedro Fecha as portas das nossas vidas Para que ninguém consiga fazer nenhum tipo de mal Não é isso gente? As mangas ali Bom dia Ali a gente tem São João, ó Ali é São João São Pedro E São Paulo Aqui nós temos nossa mãe de Lourdes Bernadette A fonte, né Já já eles ligam Tá muito cedo ainda Já já eles ligam aqui a fontezinha Ó, mãe de Lourdes Nos protege Ó, a gruta Interior da gruta Que coisa linda, gente Ó, vou mostrar pra vocês Ela tá enfeitadinha Ó Presépio Bem no cantinho ali a gente tem uma cruz Com São Francisco, ó Tá linda demais Aqui fitinhas Aqui é a presença de vocês O marco de vocês aqui E a gente sente tanta saudade Vocês são demais Homenagem e gratidão dos missionários Ao senhor Cazuza Alves Maior benfeitor desta gruta Tá registrado Linda, viu Eu sou apaixonado por gruta Se for no local e tiver uma gruta Eu fico mais de hora Olhando Amém Que Deus nos abençoe E nos guarde E nos livre de todos os perigos É isso Ó, vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês Tá bom Ó Um pouco das fotos Da galeria que tem aqui Ó, aqui Uma das procissões Inclusive hoje acontecerá A procissão a São Francisco Dá pra ver que tá lotada Aqui a Praça das Almas, gente Lotada Preenchida de pessoas E é muito lindo isso Muito lindo mesmo Deus quiser Deus quiser vai lotar E vai lotar sempre Porque nós somos Franciscanos Nós somos católicos E acima de qualquer coisa Somos cristãos Não? Com maior orgulho Católico com maior orgulho Até o fim da vida E na outra vida Católico de novo Gente, nós iremos fazer o seguinte Eu irei fazer alguns registros Aqui dentro do santuário Vejam bem E retornarei pra gente fazer Uma segunda live Vocês irão amar Eu não vou contar Vai ser segredo Vocês me deem 20 minutos No máximo Que eu retorno Pra gente fazer uma segunda live Tá bom? E nesta segunda live Eu vou mostrar pra vocês Outras coisinhas Tá bom? Já volto Vamos pelo santuário São Francisco E agora Bem lentamente Nós iremos Passear em volta Né? Aqui ao santuário Então Eu irei mostrar a vocês Um pouco mais Sobre O complexo Aqui do santuário São Francisco A gente vai andar agora Vai passar ali Pela Mons. Esmeraldo Certo? E descer Até o colégio São Francisco E de lá A gente vai mostrar pra vocês É... O estacionamento Que também é É... Pousada Né? Rancho De Romeiros Então daqui a gente vai Sair pra lá Em peregrinação Bem devagarzinho Sem pressa Então aqui a entrada principal E gente... Praça das Almas é aqui Tá bom? Saindo aqui do santuário Nós já temos Outra praça Que é a praça Mons. É o senhor O senhor Juveniano Barreto Mons. É aquele que infelizmente Teve sua vida Ceifada No dia de assentamento Da pedra fundamental Aqui do santuário São Francisco Infelizmente o homem queria que ele fizesse um casamento com a mulher já casada e o Monsenhor disse que de jeito nenhum que jamais iria fazer isso e aí o cara em algumas oportunidades frustradas não conseguiu e aqui no meio da praça por isso que foi dado o nome da praça como Monsenhor Juveniano porque foi aqui no meio em que estava ocorrendo a celebração de pedra fundamental e ele foi brutalmente assassinado com uma peixeirada que transpassou o peito, o coração e ele findou morrendo aqui fica a nossa menção e o agradecimento que a gente possa rezar, orar sempre pela alma do Monsenhor Juveniano Barreto que tanto fez por nós aqui em Juazeiro do Norte a época ele era vigário lá da Basílica hoje Basílica anteriormente Igreja de Nossa Senhora das Dores então nós estamos aqui na praça Monsenhor Juveniano Barreto e seguiremos pra cá vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do complexo os pássaros voando a presença ativa da natureza e é isso que a gente gosta mais um pouco ali abaixo nós temos uma imagem de Frei Damião de Bozano que passou aqui por Juazeiro e deixou pra gente vários presentes inclusive a Hora da Graça a São Francisco que lota aqui a praça todas as quartas-feiras a partir das 18 horas deixou pra gente também a Capela de Santa Luzia lá no bairro Vila Fátima nós estaremos lá logo logo se Deus quiser gente a transmissão tá ok pra vocês esta é a rua Monsenhor Esmeraldo tá bom obrigado Márcio faz e bem pra você viu deixa eu tentar aqui pronto aqui uma das saídas do santuário pra rua Monsenhor Esmeraldo é lá sim na maioria das vezes aberta lá do outro lado sai na rua Dom Pedro II tudo ok né obrigado gente olha lá a torre pessoal acredite um dia desses eu eu nem sei onde é que eu tava mas era bem distante mesmo e quando eu levantei a vista aqui eu olhei um pouquinho vi a torre bem miudinha mas consegui ver lá do outro lado da cidade então tá aí bem dizer né o quarteirão todo pertenceu aos fratos capuchinhos em sua presença aqui em 1949 na chegada o terreno todo foi doado cedido a eles a ordem capuchinho então aqui como eu falei pra vocês na live anterior era a entrada do colégio Santo Antônio certo hoje o espaço está sendo utilizado para catequese aqui a gente vai direto pra passarela seguindo direto aqui chega lá na paróquia do sagrado coração de Jesus é só pegar aqui direto a gente vai seguir aqui então vamos lá toda essa muralha aqui pertence ao santuário lembrando que estamos na rua Monsenhor Esmeralda tá bom gente e aí a gente vai conversando andando e conversando e aí eu vou convidando vocês mas na frente ali eu convido aqui tem um posto de saúde ó também pertence ao santuário eu vou falar pra vocês até onde aqui deste lado Pé de Siriguela pertence ao santuário ó pronto encerra aqui ó encerra neste muro esta parte de cá do santuário São Francisco tá bom encerra bem aqui e aqui é depois né gente com com a criação do santuário depois foi modificando algumas coisas alguns terrenos foram cedidos né pra alguma parte social e aí aqui é a garagem dos ônibus não sei se vocês já ouviram falar a garagem dos ônibus da aviação São Francisco então aqui funciona como uma garagem de ônibus não do santuário tá bom já aquele outro lado lá é santuário gente é só essa partezinha aqui do muro pra lá é santuário tá bom aqui já é o CSU centro social urbano hoje sedeste secretaria de desenvolvimento social e trabalho a gente sabe que é assistência social né o serviço social ele iniciou dentro da própria igreja né a igreja como um todo então o serviço social ele iniciou dentro da igreja e provavelmente este espaço aqui de terreno foi cedido pelos frades né a prefeitura pra que pudesse criar um núcleo né um espaço grande dedicado à população mais necessitada de juazeiro e hoje nós temos aqui o CSU ó aqui espaço do Cade Único o daqui é o CSU é só tipo assim gente metade do outro lado continua sendo o santuário só se eu parto aqui mais aqui a Rádio Vale FM ó ó o padrinho ali então tá aqui centro social urbano tipo se vocês conseguem ver até aqui o CRI né centro de referência do idoso faz parte do centro social urbano bom pronto chegando aqui encerra o CSU e daqui pra lá é um um supermercado chamado supermercado opção né acredito eu que foi arrendado não foi vendido não foi cedido é arrendado continua pertencendo aos capuchinhos acredito eu era antes só um terreno baldio e aí acredito eu que o o dono né do supermercado cantou aí uma pedra pra alugar o terreno pra trazer pra cá pro bairro franciscano um grande supermercado ainda estamos na Monceão Esmeralda gente dobrando aqui ó você consegue chegar ali na Avenida Euton Gomes indo direto seguindo direto aqui independente se você for pra cá pra cá você consegue chegar no Mercado Pirajá tá bom indo mais adianto aqui você também consegue chegar no Colégio do Tué de Varde iremos dobrar aqui na rua Nossa Senhora de Lourdes tá bom voltando tá aqui o supermercado o clima tá bem bonzinho ó pelo menos até agora E aí gente esses últimos dias tem sido muito quente Ave Maria E aí na sala de vocês também quente? Sim mesmo, né? E aqui nós temos o tão conhecido Colégio São Francisco Tá aqui o Colégio São Francisco Bom dia Observem que lindo que lindo o Colégio Observem a presença da natureza bem ativa espaço aberto cheirinho bom de grama eu amo eu piro no cheirinho de grama aqui a fachada do Colégio Colégio São Francisco educando para a cidadania aqui é uma das entradas ou saídas ou saídas então Colégio pertence à ordem dos frados capuchinhos aqui é uma espécie de pátio externo uma espécie de de campo um bom dia para o pessoal de Alagoas João Alfredo também muito quente ei meu irmão uma coisinha linda então gente este é o Colégio São Francisco de Juazeiro do Norte pertence aos frados capuchinhos que São Francisco abençoe todas as crianças e adolescentes que estudam aqui e também todas as outras escolas aqui é a entrada de alunos tem um corredorzão bem grande deixa eu tentar passar aqui então este é o Colégio São Francisco de Juazeiro do Norte e a gente continua toda a muralha faz parte do colégio tá bom toda essa muralha que eu vou mostrar para vocês aqui faz parte do colégio aqui gente ali do outro lado tem uma padaria se vocês quiserem visitar aqui depois né tem uma padaria ali deixa eu virar para cá deixa eu ver pronto vamos lá então continuando essa muralha pertence à escola que é a rua Dom Pedro II tá bom aqui uma entrada já para a parte social né a parte social da escola tem um campinho aberto aqui assim que entra pessoal minha internet acabou vou continuar agora sim não online né mas irei continuar então aqui temos a entrada do ginásio né da quadra coberta aqui do Colégio São Francisco que é a imagem né de propaganda do colégio e aqui temos os boxes né os boxes que também pertencem à ordem franciscana a ordem franciscana tá bom então todos os boxes eles pertencem a aos franciscanos aqui tem a ordem franciscana secular fraternidade imaculada conceição também pertencente ao santuário ao complexo franciscano aliás lembrando que estamos na rua Dom Pedro II fiquei um pouquinho triste porque estávamos também né online mas é isso já já a gente comprou outro pacote de dados porque eu tô no meio da rua né gente e é um pouquinho complicado aqui tem a rua São Geraldo a gente vai andando e eu vou mostrando pra vocês essa próxima rua aqui Santa Inês aqui gente é o estacionamento São Francisco e também rancho de Romeiros né olha lá centro de Romeiros muitos Romeiros ficam aqui principalmente durante a Romaria de Finadas a Romaria da Esperança um espaço bem amplo pertencente também aos franciscanos tem a imagem ali ó muitos de vocês ficaram aqui comenta aí se já ficou já ficaram hospedados aqui mais boxes né aqui o clima tá bom tá bom de andar e aqui pessoal é um asilo tá com salão é um salão aqui por dentro onde geralmente as pessoas mais velhas né as pessoas que falecem fazem aqui é o velório salão ali em Santo Antônio paz e bem sempre e aqui nós temos o seminário né o espaço a casa dos pratos capuchinhos aqui em Juazeiro Rua Dom Bosco aqui o sacerdote que estaciona aqui a garagem dos padres desse seminário mas convento né na verdade é convento merece o louvor tudo aqui é o convento claro os seminaristas ficam né aqui graças a Deus aqui uma das entradas né da casa do pai seráfico os fratos capuchinhos e aqui a antiga pastoral do batismo hoje aqui ó parte lateral hoje é um salão e tá aqui um auditório chamado Frei Jesualdo de Cológno e só tem celebração eucarística toda essa parte aqui gente é do auditório tá bom e bem ali tem a entrada do passeio das almas a gente vai encerrar ali glória glória anjos do céu ó bem aqui na entrada do passeio das almas a gente tem na lateral a entrada do convento e também a secretaria paroquial que fica aqui ó bem aqui mesmo na entrada tá bom gente fiquem com Deus com Nossa Senhora com o Servo de Deus Padre Cícero São Francisco Santa Clara Frei Damião de Bozano é Padre Pio todos os santos xero gente